No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão na rede de emissoras em todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, o combate ao tabagismo, remédios gratuitos para doenças crônicas e também recursos para as unidades básicas de saúde. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já está aqui nos nossos estúdios pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos diretamente ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio MEC 800 AM. Clarissa Brandão, bom dia. Muito bom dia Kátia, bom dia também ao Ministro José Padilha. Ministro, a ampliação do acesso ao tratamento das doenças crônicas, das pessoas que tratam realmente da doença crônica não transmissível, é uma medida que trata do fim do processo. Ou seja, já cuida de quem desenvolveu a doença, que é associada principalmente a maus hábitos alimentares. E uma pesquisa feita pelo IBGE esse ano mostrou que os brasileiros estão comendo mal e exageram principalmente na gordura e no sal, que são os grandes vilões da diabetes, da hipertensão. E a gente sabe que existe dentro desse programa do governo de tratar doenças crônicas não transmissíveis, uma política para mudar a mentalidade dos brasileiros em relação a esses hábitos alimentares. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para os ouvintes o que está sendo feito em relação a isso. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão no Rio de Janeiro. Você tocou num ponto fundamental, Clarissa. O enfrentamento dessas doenças é, sobretudo, a prevenção e a promoção. Por isso que depende muito mais das pessoas, das famílias e da nossa capacidade de envolver a sociedade para enfrentar esses fatores de risco do que só apostar no ponto final, que é a parte do tratamento e do diagnóstico. Essa pesquisa que você citou foi feita, inclusive, pelo Ministério da Saúde, com recursos do Ministério da Saúde, junto com o IBGE. Além disso, nós fazemos uma pesquisa anual por telefone, chamada Vigitel, que é um grande levantamento de fatores de risco no Brasil. O que mostrou que metade da população brasileira hoje está acima do peso e 15% já é obeso. Um crescimento muito importante da obesidade nas nossas crianças. Na faixa escolar, em algumas escolas, até 30% das crianças já são obesas e cerca de 16% dos nossos adolescentes. Por isso que o fundamental é a promoção e a prevenção. Dentro desse programa tem um grande programa chamado Academia da Saúde, que é para estimular a atividade física. O Ministério da Saúde passa recursos para as prefeituras, para elas construírem verdadeiros equipamentos de saúde do lado das unidades básicas de saúde, próximas unidades básicas de saúde e recursos para que as unidades básicas de saúde possam custear, contratar profissionais de estímulo. Onde esse programa funciona, inclusive aí no Rio de Janeiro já começou a funcionar em alguns bairros, nós tivemos a redução de necessidade de uso de medicamento, melhor controle de quem tem hipertensão e diabetes. Teve gente que até pôde parar de tomar o medicamento para hipertensão e diabetes. Além disso, o governo fez um grande acordo com a indústria de alimentos para a redução do sódio nos produtos industrializados. Esse é um acordo que o Ministério da Saúde fez em abril. Nós tivemos redução em alguns produtos de até 30% da presença de sódio, 10% naqueles produtos que tinham menor concentração de sódio. Agora, no segundo semestre, já começamos a negociação sobre redução dos níveis de gordura. E uma terceira ação fundamental é a educação alimentar na escola. Merenda escolar, o Ministério da Educação está muito envolvido nisso, promover já na escola hábitos alimentares saudáveis. Você tocou no ponto-chave dessas doenças. O fundamental é a promoção de hábitos saudáveis de vida para cada brasileiro. Você tem outra pergunta, Clarissa? Tenho sim, Kátia. Ministro, esses medicamentos, já falando novamente do fim do processo, são essenciais para os pacientes que fazem o controle dessa doença. Logo, esses produtos não podem faltar à população, que conta principalmente com as farmácias populares para seguir com esse tratamento. Eu aproveito a oportunidade para relatar do senhor. Provavelmente o senhor já soube uma reportagem do jornal O Dia aqui do Rio, publicada em 5 de agosto, no início do mês, portanto, que relatou uma dificuldade de alguns moradores da Baixada Fluminense e da capital de encontrar alguns medicamentos nas farmácias populares do Estado. Não especificamente desse tipo de tratamento, mas de outros tratamentos que a gente sabe que não deve faltar também. E embora as farmácias sejam do Estado do Rio, a gente sabe que há uma parceria com o governo estadual e federal com o programa Aqui tem Farmácia Popular do Ministério da Saúde. E, dito isso, a minha pergunta é o que está sendo feito para garantir que esses medicamentos usados no tratamento dessas doenças crônicas sejam oferecidos gratuitamente pelo programa Saúde Não Tem Preço, mas que também não faltem nas farmácias populares? O programa Aqui tem Farmácia Popular, que é o programa Saúde Não Tem Preço, que é o programa do governo federal, não teve falta de medicamentos, muito pelo contrário, né? Em janeiro nós introduzimos essa nova modalidade do medicamento gratuito para hipertensão e diabetes. Nós tivemos um aumento de janeiro até agosto de 219% no acesso de pessoas que têm hipertensão, podendo pegar agora o medicamento de forma gratuita, inclusive, e 156% de diabéticos também podendo ter acesso direto e gratuito ao medicamento. Mais de quase 5 milhões de hipertensos e diabéticos tiveram acesso a esse programa na Farmácia Popular. Inclusive, esse é um dado do Brasil inteiro, né? Só aí no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos um aumento importante de 30% só na capital em relação aos hipertensos e diabéticos. Além disso, tem parcerias que são da Secretaria Estadual ou dos governos municipais, mas a garantia dos medicamentos de controle para hipertensão e diabetes, o Brasil hoje tem o maior programa do mundo de distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes através do Saúde Não Tem Preço. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nessa rede formada pelo programa Bom Dia, Ministro. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio O Povo CBN, onde está Moacir Luiz. Bom dia, Moacir. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Alexandre Padilha. Ministro, esses números do tabagismo, da participação do tabagismo na mortalidade por doenças respiratórias crônicas no Brasil, como é acima da média mundial, são números alarmantes. Dentro desse plano de ações para enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, não caberia uma campanha mais agressiva, uma campanha que chocasse as pessoas, tanto na televisão, como principalmente também na internet, que é onde a maioria dos jovens fazem o seu meio de comunicação? Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí em Fortaleza. O Brasil é reconhecido como uma das grandes lideranças mundiais no combate ao tabagismo. Esse material que a gente utiliza, por exemplo, das fotos dos nossos embalados de cigarros, foi uma novidade iniciada no Brasil, reproduzida em outros países do mundo, a proibição de propaganda em várias situações. Isso fez com que a gente tivesse diminuído pela metade a incidência de pessoas que fumam no Brasil. O Brasil tinha, no começo dos anos 90, cerca de 35% da população que fumava. Hoje são cerca de 15% da população brasileira que fuma. Mas nós precisamos fazer cada vez mais. Essa luta tem que ser incansável, viu, Moacir? Por isso que essa medida que a presidenta Dilma assinou há duas semanas atrás, que aumenta os impostos sobre o cigarro, e junto com isso, cria uma política de preço mínimo sobre o cigarro, ou seja, a partir do decreto assinado pela presidenta essa semana também, estabeleceu uma política de preço mínimo de R$ 3,00 para o comerciante vender o cigarro, e isso vai subindo de acordo com os anos, nós acreditamos que nós vamos poder reduzir ainda mais o consumo do cigarro. E é uma medida que ataca os dois lados do problema. De um lado, aumentar o preço, e do outro, com preço mínimo, combater a pirataria, a indústria de cigarro que não está regularizada, e que por isso vende com preço mais baixo. Nós queremos reduzir cada vez mais o consumo do cigarro no nosso país. Isso reforçar com campanhas, como você falou, não só nos produtos, mesmo usando a internet, é fundamental a sua ideia para que a gente combata ainda mais. E nós temos que atacar um público específico hoje, que é o público dos jovens. Nós tivemos uma grande redução no tabagismo na grande parte da população. Entre os homens, a redução foi ainda mais intensa do que entre as mulheres. Hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem mais ex-fumantes do que fumantes. Isso é uma demonstração do nosso enfrentamento. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 15% de fumantes, a Rússia tem 70% da população adulta de fumantes, a China 60%, ou seja, países com a dimensão do Brasil. Mas nós precisamos atacar muito o grupo de jovens. Por isso que a nossa campanha, a partir da semana que vem, a Semana Nacional de Combate ao Tabaco, a nossa campanha mira muito na população jovem, para que a gente possa evitar desde o começo esse hábito do tabagismo. Moacir, você tem outra pergunta? Não, muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, ministro. E bom dia. Nós é que agradecemos a participação de Moacir Luiz, da Rádio Povo CBN de Fortaleza, no Ceará, que participou com a gente dessa rede de emissoras. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Estadão. A pergunta é de Amanda Dotto. Bom dia, Amanda. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Em última semana, aconteceu em Belém, no Pará, um caso grave de falta de atendimento público. nos dois principais hospitais do Estado. E vocês anunciam a construção de 17 UBS em sete estados, que inclusive o Paranão está em curso. Eu queria saber se essas UBS podem substituir o atendimento nesses hospitais que têm situação precária e se esse plano de ampliação inclui alguns outros estados que também têm problema de atendimento público. Bom dia, Amanda Dotto. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Estadão. Em primeiro lugar, o que aconteceu em Belém do Pará é algo que tem que indignar a todos. Inclusive, está correta a postura e a medida do secretário estadual de mudar a direção daquele hospital. Porque aquela era uma gestante, é importante, uma gestante que era acompanhada no hospital, fazia pré-natal naquele hospital, exatamente por ser uma situação de gravidez de alto risco. naquele hospital tem credenciado pelo Ministério da Saúde pelo menos 10 UTIs neonatais. É um hospital que foi reestruturado com recursos do Ministério da Saúde. Então, foi correta a decisão do secretário estadual em mudar a diretor e de imediato o Ministério da Saúde encaminhou sua equipe de vistoria técnica, de auditoria, porque quando acontece um caso como esse, inclusive uma decisão do Ministério de reforçar o que nós chamamos dos Comitês de Vigilância de Mortalidade Materna. Nós precisamos, quando acontece um caso como esse, é fundamental que o gestor municipal, o gestor estadual, além de tomar medidas imediatas, aqueles que têm a responsabilidade da gestão sobre os serviços, investigue detalhadamente o motivo de um óbito materno ou não o motivo de um óbito infantil, para que se tomem providências imediatas. Inclusive, o processo de notificação da mortalidade materna, nós mudamos para que isso seja garantido, para que se tenham medidas imediatas em função disso. Cerca de 2 mil mulheres morrem no Brasil na situação de gestação. Uma proporção importante disso tem a ver com práticas ilegais ou não corretas, práticas abortivas não corretas, que acabam podendo ter impacto na saúde dessas mulheres. Por isso que é fundamental a investigação epidemiológica para detectar exatamente o que ocorreu em cada um desses casos. Nós, através do Rede Segonha, a estratégia Rede Segonha, por isso que nós montamos a estratégia de qualificação da assistência ao parto e desenvolvimento da criança no Brasil, nós estamos investindo 9,8 bilhões de reais. E o estado do Pará é, sim, um dos estados prioritários para o desenvolvimento de novas maternidades, UTI materna, UTI neonatal e forte investimento no pré-natal, que é aquele momento do cuidado já no pré-natal. Em relação às UBSs que nós lançamos, são UBSs fluviais, Unidades Bases de Saúde Fluviais. E tem, sim, UBS no Pará. Inclusive, o modelo foi criado no município de Santarém. Já é a segunda UBS do município de Santarém que está dentro desse programa das UBSs fluviais. E outros municípios do estado do Pará vão poder participar e receber Unidades Básicas Fluviais. Qual o papel? Ela não substitui uma outra. Essas Unidades Básicas Fluviais têm um papel importante na atenção básica de visitar as comunidades ribeirinhas e fazer o que nós chamamos do acompanhamento do pré-natal, que é decisivo para uma gestação de qualidade. Mas, além disso, a Rede Segoe investe em maternidades, UTI neonatal e UTI materna. Você tem outra pergunta, Amanda? Sim, sim. Em início, foi anunciada a redução da verba para o combate ao crack. E, anteriormente, eu tinha ocorrido também a redução da verba no combate ao álcool. Queria saber como fica a situação com o cuidado desses dependentes clínicos e se vai ter a verba para esse projeto de retirar os dependentes da região da Cracolândia, aqui em São Paulo, com a revitalização da área. Em relação ao Ministério da Saúde, nós mais do que multiplicamos a verba, viu, Amanda? É importante que, às vezes, as pessoas veem uma rubrica do orçamento, mas não veem os investimentos que são feitos nas outras rubricas. Naquilo que é do Ministério da Saúde, nós mais do que multiplicamos a verba. Inclusive, naquilo que tinha sido liberado de recursos no ano passado, 90% foi executado, já repassado para os municípios, sendo implantado. Os outros 10%, nós mudamos o modelo de financiamento, porque, para ser mais atrativo para os municípios, para os hospitais abrirem leitos. E, agora, a pedido da nossa presidenta Dilma, nós conversamos não só com estados e municípios, mas com entidades do terceiro setor, como entidades como comunidades terapêuticas, entidades que fazem ações de apoio às pessoas em situação de dependência, especificamente na ação de São Paulo. No nosso diálogo, nós chamamos a Prefeitura para conversar, o Estado, nós definimos a instalação de 10 unidades de acolhimento terapêutico, que nós chamamos, que serão equipamentos na cidade de São Paulo, que terão o papel de acolher as pessoas para o tempo mais prolongado, até 4, 5, 6 meses, aquelas pessoas que precisam estar dentro do equipamento de saúde, conviver dentro do equipamento de saúde, morar, ficar 24 horas no equipamento de saúde, porque a situação onde moram, ou a proximidade com situações de violência, do narcotráfico, fazem com que se perpetue a dependência. Além dessas 10 unidades de acolhimento, o município de São Paulo já tem um projeto de parceria com comunidades terapêuticas que garantem cerca de 250 vagas. A nossa proposta é que possa ser ampliado, inclusive, o número de vagas para a cidade de São Paulo, e apoiar o município e o Estado a requalificar, investir e reformar nas 15 urgências psiquiátricas que existem hoje na cidade de São Paulo. E nós queremos ajudar a enfrentar, não só na cidade de São Paulo, na região metropolitana também, ampliar o que nós chamamos do novo programa do Ministério, chamado consultório de rua, que vai até essas áreas como as Cracolândias, acolher as pessoas, fazer a primeira abordagem, convencê-las da necessidade de vir fazer o tratamento, e quando for necessário internar para proteger a vida dessa pessoa, oferecer e trazer para a internação, para a proteção da vida dessa pessoa em enfermarias de curta duração ou nessas unidades de acolhimento. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nessa rede que compõe o programa, que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa ainda hoje a gravação dessa entrevista em horários alternativos e também no final de semana. Ministro, vamos agora à Goiânia, em Goiás, conversar com a rádio 730 AM, onde está Samuel Estroioto. Bom dia, Samuel. Olá, Kátia. Bom dia ao Ministro Alexandre Padilha. Bom dia a você, ligado em todo o Brasil. Ministro, aqui no estado de Goiás, nós temos um problema contra a questão das UTIs, principalmente aqui na cidade de Goiânia. Ministro, o que o Ministério da Saúde tem de previsão de ações a serem realizadas aqui no estado de Goiás, principalmente Goiânia, para que este problema seja resolvido? Bom dia, Samuel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Goiânia, todo mundo aí no estado de Goiás. É fundamental a sua pergunta. Eu estive aí, Samuel, há cerca de dois, um mês atrás, um mês e meio atrás, tanto em Goiânia, visitando essa excelente obra do município, do Hospital da Mulher, visitando o senador Canedo, visitando a parede de Goiânia, onde a gente iniciou as ações, operações de uma unidade de pronto-atendimento 24 horas. O fundamental é aplicar o que nós estamos chamando dessa nova política Saúde Toda Hora. A rede de urgência e emergência tem que começar no SAMU, na habilitação das UPAs. Nós temos 19 UPAs já habilitadas em processo de funcionamento no estado de Goiás. Tem que funcionar na pronto-socorro, com qualificação do pronto-socorro. Tem que ter a UPA 24 horas, porque quando ela funciona, 96% dos casos de necessidade de ir para o hospital não precisa ir para o hospital, porque isso, inclusive, reduz a necessidade de leitos de UTI. Além disso, nós solicitamos ao município-estado o detalhamento da necessidade de expansão de leitos de UTI no município de Goiânia, não só Goiânia, mas pensando o estado de Goiás como um todo. E o Saúde Toda Hora está exatamente para apoiar a expansão de leitos de UTI no estado de Goiânia, no estado de Goiás. No município de Goiânia, no estado de Goiás. Você tem outra pergunta, Samuel? Sr. Ministro, ainda quanto a essa questão das UTIs, quando que o senhor acredita que o goianiense, o goiano, ele poderá já sentir o reflexo em melhoras quanto a essa questão da UTI relatada pelo senhor? Nós estamos na expectativa desse detalhamento do município e do estado para que o Ministério da Saúde possa ampliar o credenciamento de leitos de UTI. Certamente, com o início do funcionamento das UPAs 24 horas, já tem um impacto positivo porque 96% dos casos que vão para o pronto-socorro reduzem a necessidade de ir. Agora, além disso, nós precisamos, e a imprensa pode contribuir muito com isso, eu sei que o município de Goiânia começou a fazer uma campanha forte nesse sentido, nós precisamos enfrentar uma verdadeira epidemia que existe hoje no Brasil, que é de acidentes de trânsito. 40%, 45%, 50% dos leitos de UTI em várias realidades estão ocupados hoje por pessoas vítimas de acidentes de trânsito de trauma. Por isso que a prevenção, a promoção, que pode inclusive gerar impacto, inclusive imediato. O estado do Rio de Janeiro conseguiu reduzir de 35 mil acidentes ano para 8 mil acidentes ano o número de acidentes de trânsito com campanhas de fiscalização da lei seca da Blitz e isso pode gerar um impacto imediato de melhoria, inclusive, para que UTI seja para quem realmente precisa. Este é o programa Bom Dia Ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Inconfidência. Júlio Baranda, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia ao ministro Alexandre Padilha. Bom dia a todos que nos ouvem e vêm. Ministro, será aumentada uma das medidas que o Ministério está adotando, a elevação da carga tributária do cigarro. Essa é a elevação da carga tributária. Esses recursos, eles vão para onde exatamente? Nós acreditamos que subir a carga tributária de cigarro e garantir uma política de preço mínimo pode combater fortemente o uso do tabaco, o consumo do tabaco, reduzir o número de pessoas que fumam. Nós achamos que pode, inclusive, ser um alvo importante para os jovens que passam a fumar. Nós estamos atacando as duas questões. De um lado, subindo os impostos, do outro, estabelecendo o preço mínimo. Nós queremos que reduza a arrecadação porque nós queremos que cada vez menos pessoas fumem. Esse que é o nosso objetivo. Nós não temos expectativas arrecadatórias com essa medida. Muito pelo contrário. A gente sabe que pode ter um impacto de aumentar a arrecadação no primeiro momento, mas nós queremos que cada vez menos brasileiros comprem cigarro e fumem cigarro. Isso foi uma medida provisória. Está em tramitação no Congresso Nacional essa medida provisória. Esse aumento da taxação de imposto é feito pelo IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Está em discussão no Congresso Nacional e nós vamos acompanhar a votação do Congresso Nacional para a confirmação dessa medida que é fundamental para reduzir o consumo do tabaco no Brasil. Júlio? Caso vigore essa medida, ministro, esses recursos, obviamente, vai haver aumento da arrecadação. Não poderiam ser investidos, por exemplo, em unidades de tratamentos porque a gente sabe que o cigarro, especialistas afirmam isso, é o primeiro passo para drogas ilícitas. Então, por exemplo, o crack que hoje está em moda. Então, não seria o momento de se aplicar esses recursos para atendimento a essas pessoas? O fundamental é que esses recursos sejam aplicados no conjunto da rede de saúde. não só unidades de tratamento, mas campanhas de prevenção e promoção, porque nós queremos evitar que as pessoas fumem. O fundamental é atacar a raiz do problema. Todos os países do mundo conseguirem enfrentar o problema do uso do cigarro, do número maior de pessoas se envolvendo com o cigarro, reforçando e atacando fundamentalmente as ações de prevenção e promoção, seja com campanhas. Nós vamos precisar fiscalizar muito essa questão do preço mínimo, vamos ter que fazer uma forte fiscalização nas ações de comércio, tanto pela Receita Federal, as outras unidades de fiscalização, porque os comerciantes podem ser não só multados, mas restrito, inclusive, a venda de cigarro durante cinco anos no comércio dele, se não estabelecer esse preço mínimo. Além disso, eu concordo com você, que é fundamental que a gente amplie, estruture uma rede de tratamento para o problema do álcool e das drogas. Esse é um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde hoje. Foi isso que nós apresentamos para os estados, municípios e para o terceiro setor, que a gente estruture uma rede de serviços diferentes para realidades diferentes das drogas. Ninguém pode simplificar o combate às drogas. Não tem relação direta sobre um motivo ou outro das pessoas se situarem na situação de dependência de drogas. Por isso que nós precisamos ter redes, equipamentos diferentes para situações diferentes. Por isso que o Ministério da Saúde está investindo em consultórios de rua, que é abordar as pessoas que estão na rua para oferecer tratamento, identificar se tem risco à vida, garantir internação, se tem risco à vida para proteger a vida. Nós temos que ter unidades de acolhimento, como eu disse, que são mais prolongadas, um período mais prolongado. Às vezes as pessoas precisam ficar internadas fora de hospital, mas no espaço de acolhimento de forma mais prolongada. A nossa parceria com entidades, com comunidades terapêuticas, com comunidades acolhedoras, pode ser decisiva para isso, naqueles pacientes que podem ser recebidos também por essas comunidades. Nós precisamos ter enfermarias de curta duração, enfermarias próprias para álcool e drogas, mas de curta duração de internação, quando as pessoas precisam. Às vezes elas têm que estar dentro de um hospital por um período curto para problemas clínicos que a síndrome de abstinência pode ter ou que intoxicações graves podem ter ou outros problemas de saúde que elas venham a ter decorrente do uso do crack, por exemplo, tem doenças pulmonares, respiratórias, infecções. Nós vamos qualificar o SAMU, qualificar a urgência e emergência, porque às vezes são nesses serviços que as pessoas procuram socorro, atenção, acolhimento, e é nesse momento que a gente pode oferecer um tratamento, um novo projeto de vida para essas pessoas. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. O programa é multimídia e é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Nosso convidado de hoje, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, vamos agora à Rádio Band News FM, aqui de Brasília, conversar com o Rodrigo Orengo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia aos ouvintes. Ministro, hoje a saúde é a principal preocupação do morador aqui do Distrito Federal. E a gente vê ao longo da semana, nessa semana, por exemplo, nós fizemos reportagens de longas filas nos hospitais de falta de macas e até de uso de uma furadeira para cirurgias no hospital de base aqui de Brasília, que é um dos principais da região. Como o senhor avalia hoje a saúde na capital federal e qual a estratégia do Ministério para enfrentar esse problema? Eu diria que a saúde é a principal preocupação da população, não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo. Todas as nossas pesquisas mostram hoje essa grande preocupação brasileira, da população brasileira em relação à saúde, que tem a ver também com a mudança do nosso país. Nós aumentamos cada vez mais o envelhecimento, hoje metade da população brasileira está acima do peso. Nós começamos a ter cada vez uma presença maior de outras doenças, como essas doenças crônicas, não transmissíveis, doenças cardiovasculares, câncer. Isso exige uma reorganização dos serviços de saúde em todo o Brasil. Aqui em Brasília, nós estamos acompanhando, lado a lado, os esforços do governo do Distrito Federal em reestruturar a rede. Na última sexta-feira, por exemplo, eu estive junto com o governador em Planaltina, entregando à população um novo centro de saúde, que é decisivo para uma saúde de qualidade, na atenção básica, que pode curar 80% dos problemas de saúde, que o governo do Distrito Federal teve que reconstruir, encontrar um outro lugar, porque o anterior tinha sido despejado, porque há quatro anos o GDF não pagava o aluguel para a Igreja Católica lá de Planaltina. O pessoal até comentava que tinha sido um santo despejo durante o evento. Então, é um grande esforço de reestruturação da rede de saúde aqui. O Ministério da Saúde está lado a lado com o governo do Estado. Só para você ter uma ideia, nós já temos uma UPA 24 horas em funcionamento, nós temos mais sete UPAs em construção que vão funcionar 24 horas por dia, de segunda a segunda, quando elas funcionam, reduzem 96% a necessidade das pessoas irem para o hospital. É só assim que vai se enfrentar o problema de hospitais de referência de Brasília, como hospital de base, como outros hospitais, é reestruturando a rede de atenção básica e as UPAs 24 horas para garantir o atendimento de segunda a segunda, evitando que a pessoa vá para o hospital. Para quem tiver que ir para o hospital, vá cuidar de casos a serem resolvidos para que o hospital possa se concentrar, sua equipe, os esforços, os recursos nos problemas a serem resolvidos dentro de um hospital. Rodrigo, você tem outra pergunta? Sim, ministro, a Câmara dos Deputados volta a discutir a votação da Emenda 29, que aumenta o repasse para a saúde, inclusive com votação prevista já para o mês que vem. O senhor é a favor dessa proposta e de onde viria o recurso para financiar a Emenda 29? Seria necessária a criação de um novo imposto? O governo nunca discutiu a reedição da CPMF para financiar a saúde. Isso nunca foi uma discussão feita pelo governo da presidenta Dilma, que está em votação na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que regulamenta a Emenda Constitucional 29, estabelecendo como regra permanente aquilo que a Constituição, a Emenda Constitucional 29, estabeleceu desde o final dos anos 90 e que alguns estados não cumprem, alguns municípios têm que ter isso como regra permanente para cumprir. E o governo federal, a partir do governo do presidente Lula, passou a cumprir, mas é importante a regulamentação da emenda para que isso seja uma regra permanente, estável, independente do governo. O governo federal, desde 2003, começou a cumprir o que está estabelecido na Emenda Constitucional 29, que é todo ano o reajuste do orçamento da saúde ser ajustado pelo PIB, e mais a inflação. Só esse ano, nós temos 10 bilhões a mais no orçamento da saúde, nesse ano de 2011, em função do cumprimento da regra pelo governo federal. E o governo federal fez isso sem aumentar impostos. Alguns estados descumprem a Emenda Constitucional 29 e a maior parte dos municípios não só cumprem, mas como acabam colocando mais recursos do que é obrigatório pela emenda, exatamente pelo fato de alguns estados não a cumprirem. Eu sou otimista, acho que nós estamos vivendo um bom momento entre todos os partidos sobre esse tema e acho que tem um texto, e é o texto que está na Câmara, que tem um ganho importante, que é dizer o que é investimento à saúde no Brasil. Porque muitos níveis de gestão podem, às vezes, classificar como investimento à saúde aquilo que não é necessariamente ações de saúde. Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Gaúcha, Leandro Staudit. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Eu pergunto, ministro, sobre este novo programa do governo federal já anunciado em relação ao atendimento domiciliar pelo SUS. Quando começa, de que forma vai ser feito esse trabalho e se já há definição das cidades, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, que terão inicialmente esse atendimento em casa pelo SUS? Bom dia, Leandro, bom dia a todos da Rádio Gaúcha, a todos que estão em Porto Alegre, nos ouvindo no estado do Rio Grande do Sul. Esse programa faz parte dessa rede de urgência e emergência chamada Saúde Toda Hora, que é a ideia de que se o Ministério da Saúde tiver um programa a ajudar os estados e municípios a estruturar a internação domiciliar, nós podemos fazer com que pessoas que às vezes estão dentro de um hospital, correndo risco de infecção hospitalar, longe da família, longe do ambiente de casa, querem disso segurando leitos que poderiam ser ocupados por outras pessoas, podem receber um atendimento ou internação domiciliar que o tire mais rápido de dentro do hospital. Já tem experiências de municípios, o Ministério da Saúde analisou detalhadamente as experiências de vários municípios, pactuamos na tripartite, que junta estados e municípios, hoje inclusive tem a reunião da tripartite que conclui esse processo de pactuação, e vamos abrir para a seleção de estados e municípios. A nossa previsão é que a gente tenha pelo menos mil equipes até 2014, ou seja, que a gente consiga constituir pelo menos mil equipes desse programa, e nós vamos utilizar um parâmetro populacional, que é um parâmetro populacional de pelo menos uma equipe a cada 100 mil habitantes, ou seja, todos os estados e todos os municípios vão poder participar desse programa, vão ter que apresentar a proposta para serem habilitados, o Ministério vai visitar a equipe que está sendo estruturada, e o fundamental é que ele não é um programa isolado, ele faz parte dessa rede de saúde toda hora, ou seja, ele vai funcionar bem se ele estiver sendo controlado, organizado por aquele hospital de referência, porque cada pessoa que puder sair mais rápido do hospital vai estar liberando um leito nesse hospital de referência para novas pessoas que chegam. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Cátia Sartori, estamos hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos agora, Ministro Vitória, no Espírito Santo, conversar com a Rádio Tribuna 590M, Adriano Dutra, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro Padilha, bom dia, o senhor está no ar, para toda a grande vitória, no Espírito Santo, pela Rádio Tribuna M 590. Nosso assunto de hoje é o combate ao tabagismo, verbas, acesso por parte da população aos remédios gratuitos contra doenças crônicas, recursos para as unidades básicas de saúde. Em relação a esse projeto, quais as ações específicas que beneficiam as crianças e adolescentes, já que cada vez mais cedo, esses cidadãos têm contato com esse vício e sofrem consequências, na maioria das vezes, ininvestíveis. O Ministério da Saúde promove campanhas preventivas e tem verba direcionada a esse público? Bom dia, Adriano Dutra, bom dia a todos os ouvintes de Vitória, aí no Espírito Santo. O nosso foco em relação a crianças e adolescentes nesse grande plano de doenças crônicas não transmissíveis é, sobretudo, o combate à obesidade infantil. Como eu disse, algumas pesquisas nossas já mostram até 30% de crianças obesas em algumas realidades escolares. Por isso que a ação do Ministério da Educação de orientação em relação à merenda escolar, aos hábitos alimentares na escola, o nosso programa Saúde na Escola, que foi reformulado junto com o MEC, que garante que as equipes de saúde da família acompanhem as crianças nas escolas, visitem as escolas, em combinação das secretarias municipais de saúde com as secretarias municipais de educação e que a gente possa combater a obesidade já na criança e na adolescência. Esse programa Academias da Saúde, do Ministério da Saúde, onde nós vamos passar recursos para os municípios construírem equipamentos perto das unidades básicas de saúde e passar recursos para que eles contratem profissionais de estímulo à atividade física, também tem um olhar voltado para a criança, para as atividades de saúde na escola. Nós queremos, já no começo, a família se envolvendo com hábitos alimentares, atividade física das suas crianças, poder prevenir, nos próximos anos, o aumento da obesidade na população brasileira. Você tem outra pergunta, Adriano? Em relação às crianças e adolescentes, a pergunta foi porque, na verdade, o contato mais cedo com o tabaco e as consequências das doenças crônicas, o ministro falou sobre obesidade, essas campanhas, elas estão abertas à população com mais facilidade? Existe uma verba específica para isso? As ações são as ações como, por exemplo, quando nós estamos aumentando impostos para o cigarro e estabelecendo uma política de preço mínimo, ou seja, um preço mínimo que o comerciante pode vender o cigarro, nós estamos focando exatamente nas crianças e nos adolescentes para evitar que o consumo do tabaco, do cigarro, se inicie na juventude. Além disso, tem um impacto, todos os estudos mostram que, além de ter um impacto geral na população, tem um impacto muito específico também entre as crianças, adolescentes e os jovens, na redução do consumo do tabaco. As crianças e adolescentes são os alvos principais de um conjunto de reestruturação dos nossos serviços. Por exemplo, quando nós estamos fazendo aí no Estado do Espírito Santo 30 novas unidades básicas de saúde, num valor de quase 10 milhões de reais para estruturar essas unidades básicas de saúde, focando nas regiões mais pobres dos municípios, como a ação de combate do Programa Brasil Sem Miséria, da Presidenta Dilma, essas unidades básicas de saúde têm como uma das ações fundamentais o cuidado à criança, acompanhamento e desenvolvimento à criança, as realizações das ações de vacinação, de imunização, orientação e também o Programa de Saúde na Escola, como eu te disse, que vai para a escola com as equipes de saúde da família, fazer orientações em relação a hábitos saudáveis, entre eles, atividade física, alimentação saudável, não uso do álcool e combate ao tabagismo. Ou seja, criança e adolescente é prioridade no conjunto das ações de estruturação da rede de saúde no Sistema Único de Saúde. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o nosso convidado neste programa, que compõe uma rede de emissoras que conversam com o ministro. Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a rádio Guarujá. Fábio Nocete, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia também, ministro Padilha. Nós estamos vendo aí que o Ministério da Saúde acabou ampliando aí a assistência na atenção básica com a liberação de cerca de 3 milhões de reais para a construção de 17 unidades básicas de saúde em alguns estados brasileiros. Entre eles, graças a Deus, e Santa Catarina. O que o senhor pode destacar para a gente aqui? Bom dia. Bom dia, Fábio Nocete. Esse, graças a Deus, é para todos os estados, porque foi para todos os estados do Brasil também, viu? Então, dei graças a Deus ao povo brasileiro, viu, Fábio Nocete? Queria dar um grande abraço a todos de Florianópolis. Aí, em Santa Catarina, serão 71 unidades básicas de saúde. O valor, dá um graças a Deus de novo, porque o valor é maior. São 18,3 milhões de reais para 71 unidades básicas de saúde, que são, inclusive, com um novo padrão de construção, com qualidade para o acolhimento das pessoas. Nós temos que ter padrão de qualidade nas unidades básicas de saúde, do Sistema Único de Saúde. Aquela ideia de que as unidades básicas têm que ser pequenos postinhos é uma ideia ultrapassada. Não só nós estamos construindo novas unidades básicas, mas autorizamos os municípios, o Ministério da Saúde, repassar recursos para um grande programa de reforma das unidades existentes, ampliação. Nós queremos reformar 100% das unidades básicas de saúde que estão num tamanho adequado, mas que precisam de reformas e equipamentos. As unidades básicas de saúde têm um papel fundamental em garantir a atenção básica, a saúde mais perto de onde as pessoas vivem, cuidar não só da prevenção e da promoção, mas do cuidado continuado de alguns problemas de saúde, garantindo com isso que 80% dos problemas possam ser resolvidos perto de onde a pessoa vive, no bairro onde ela vive ou onde ela trabalha. Por isso que elas são a base da estruturação de um novo Sistema Único de Saúde. Você tem outra pergunta, Fábio? Pois, para a gente finalizar rapidamente, a gente fala muito de doenças crônicas, né? Eu acho que nunca se ouviu tanto falar ou se divulgar tantas mortes aí com relação ao câncer. O que a saúde brasileira, o que o Ministério da Saúde tem que pode tentar aí minimizar esse problema que hoje mata muito mais que a própria AIDS? Hoje, no Brasil, 73% das mortes no Brasil são decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis. Ainda a maior parte das mortes são doenças cardiovasculares, mas nós temos uma participação importante e aumenta das mortes decorrentes ao câncer e também uma participação importante de diabetes e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que a gente chama. Fundamental, em primeiro lugar, é agir sobre os fatores de risco. Essa nossa nova política de aumentar o imposto sobre o cigarro e criar uma política de preço mínimo para o cigarro pode ser um fator decisivo para reduzir a incidência de vários cânceres onde o tabagismo tem uma relação direta, como câncer de mama, como câncer de pulmão, tem descrição de relação do tabagismo com câncer de estômago, o trato gastrointestinal, como a gente fala. O segundo é reforçar as ações de prevenção, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Por exemplo, acesso à mamografia. Eu sei que em Florianópolis foi implantado um novo serviço de mamografias para garantir a mamografia às mulheres na faixa etária de rastreamento. Os homens, as campanhas de prevenção ao câncer de próstata, os homens, a partir da faixa etária recomendada, participarem das avaliações diagnósticas, não ter esse receio sobre o toque na próstata é fundamental para um diagnóstico precoce. Isso é decisivo para um tratamento no momento adequado, inclusive melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em relação ao câncer de colo do útero, que é uma outra grande prioridade do governo federal, que tem um impacto maior na região amazônica brasileira, mas muitas mulheres ainda sofrem de câncer de colo de útero. Então, o exame preventivo sendo feito no momento adequado, na faixa etária de rastreamento, pode detectar lesões precursoras que são imediatamente tratadas, sem precisar de cirurgias mais agressivas ou radioterapia. Então, é fundamental agir na prevenção e diagnóstico precoce. Por isso, inclusive, na saúde suplementar, nos planos de saúde, Fábio, nós baixamos uma nova resolução que autoriza os planos de saúde a terem produtos específicos de desconto ou premiação para os seus usuários do plano de saúde para medidas de prevenção e promoção de hábitos saudáveis. Por exemplo, o plano de saúde oferecer produtos como desconto em academias de atividade física, desconto para usuários, pessoas ou prêmios para pessoas que participam de programas de interrupção do tabaco, para pessoas que fazem os exames diagnósticos no momento correto do rastreamento, procuram o diagnóstico precoce para gestantes que fazem o conjunto das consultas mínimas do pré-natal, ou seja, estimular as pessoas a terem hábitos saudáveis e fazer diagnóstico precoce exatamente para que a gente possa se diagnosticar, que seja o mais rápido possível para garantir tratamento antes de complicações. Ministro Alexandre Padilha, vamos agora a Santarém, no Pará, a Rádio Rural de Santarém. Keliane Tomé, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Alexandre Padilha. A gente gostaria de saber, ministro, o Ministério da Saúde, ele tem algum projeto de combate ao tabagismo aqui para Santarém? Bom dia, Keliane, bom dia a todos aí de Santarém. Um grande abraço a todos da Rádio Rural, que tem uma audiência muito importante aí nas comunidades ribeirinhas. Ontem o secretário municipal de Santarém esteve conosco nesse lançamento do programa das unidades básicas de saúde fluviais, que vão reforçar a atuação do município nas regiões ribeirinhas. Inclusive a expectativa é que nesse próximo fim de semana a segunda unidade de base de saúde fluvial aí em Santarém, em parceria com o Projeto de Saúde e Alegria, com o município de Belterra, já esteja em atuação, fazendo uma primeira avaliação de condução e início das equipes, para que possa progredir cada vez mais na instalação do programa em outras áreas ribeirinhas. O fundamental das nossas campanhas são exatamente, por um lado, as campanhas de prevenção e promoção. Tanto as campanhas de orientação nas escolas, nas unidades básicas de saúde, de promoção de hábitos saudáveis, mas, além disso, através de recursos do próprio Ministério da Saúde, são passados para estados e municípios. As secretarias municipais têm dentro das unidades básicas de saúde, nos centros de atenção psicossocial, programas para, inclusive, utilização de medicações para redução do tabagismo. Então, é importante que a população procure a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém ou o Centro de Atenção Psicossocial, para identificar como que podem participar desse programa específico em relação ao tabagismo, que, em geral, são nas unidades básicas de saúde do município. Você tem outra pergunta, Keliane? Tenho sim. Como é que o senhor explica que o governo federal invista 504 bilhões de reais nas obras do PAC e aplica tão menos na questão da saúde? Política pública, ela é prioritária? É o PAC? Por quê? O orçamento da saúde foi o orçamento que mais cresceu esse ano no governo federal, foram 10 bilhões a mais, e o único orçamento dos ministérios que não foi contingenciado, ou seja, é uma grande prioridade da apresentadilma. O primeiro compromisso de governo da apresentadilma lançada foi exatamente o compromisso da saúde, que esse programa saúde não tem preço, que garante medicamento gratuito para hipertensos e diabéticos na população, através da rede, aqui tem farmácia popular. Nós tivemos, nesses seis meses, um aumento de 219% do acesso dos hipertensos aos medicamentos e um aumento de 156% dos diabéticos ao aumento. Só aí no estado do Pará, para você ter ideia, nós já temos 152 farmácias populares, só em Belém, 292 farmácias populares em todo o estado do Pará. Tentando garantir, já com o compromisso da presidenta, de ter lançado um tema da saúde como seu primeiro compromisso. E a presidenta acompanha muito as ações da saúde, continua acompanhando detalhadamente a sua execução. E nós temos uma expectativa, que parcerias com os estados e, sobretudo, com os municípios, como aí no município de Santarém, a gente possa melhorar cada vez mais a saúde da população brasileira. Ministro, vamos agora a Rondonópolis, em Mato Grosso, a Rádio Clube de Rondonópolis, 930 AM, onde está Paulo Jorge. Bom dia, Paulo. Muito bom dia a você, Kátia. Bom dia ao ministro Alexandre Padilha. Nós estamos na cidade de Rondonópolis, que fica a 410 quilômetros da capital Culembá. Aqui, ministro, nós temos um programa de prevenção muito bom na questão do tabagismo. Inclusive, com participação de escolas, já há uma concentração muito grande da população. O grande problema da cidade de Rondonópolis está relacionado à falta de estrutura, né? Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Regional aqui também, tem muitas deficientes e há muitas especialidades. A minha pergunta é essa, o que pode ser feito, ministro, para melhorar essas condições aqui na cidade como Rondonópolis, que está chegando a 200 mil habitantes? Nós, uma das ações fundamentais é a estruturação da atenção básica à saúde, como eu estava falando. Quando você tem unidade básica de saúde que funciona perto de onde a pessoa vive, você pode tratar 80% dos casos nas unidades básicas de saúde e, com isso, reduzir a necessidade da ida nos hospitais. Só aí no estado do Mato Grosso, nesse novo programa de estruturação das unidades básicas de saúde, serão 13 novas unidades básicas de saúde. Agora, o Ministério não está só investindo na estruturação da unidade, na infraestrutura, no equipamento, na construção de novos prédios, mas, sobretudo, nos profissionais de saúde. Por isso que nós lançamos um programa de qualidade na atenção básica de saúde, onde o Ministério da Saúde está disposto a dobrar o que repassa para uma equipe de saúde da família, desde que essa equipe participe de monitoramento da qualidade do atendimento à sua população, ou seja, com indicadores que nós vamos acompanhar, inclusive avaliando a satisfação do usuário da população sobre o atendimento, caso essa equipe tenha indicadores de produção, aumento de consultas, bom acompanhamento de quem tem problemas continuados, ações de prevenção, ações prioritárias como pré-natal, como acompanhamento das crianças e adolescentes, redução da necessidade de internação, como eu disse, o município poderá receber mais recursos para a manutenção dessa equipe, buscando a qualidade do atendimento à população. Você tem outra pergunta, Paulo? Uma outra pergunta, ministro, é possível ampliar essa rede aqui de farmácias da nossa cidade na questão da distribuição dos medicamentos de combate à proteção da diabetes? Pode ampliar esse número de farmácias que partiu do programa? Sim, com certeza, está aberto, as farmácias populares são, é um convênio com a rede privada, o setor privado se credencia, tem critérios de credenciamento. Só para você ter ideia, esse ano nós aumentamos em quase 3 mil novas farmácias credenciadas em todo o Brasil, desde quando começou esse programa, para que a gente possa ampliar os serviços. Nós temos todo o interesse em garantir o medicamento gratuito, mais perto de onde a pessoa vive, porque isso pode ser decisivo para reduzir as complicações que a hipertensão e a diabetes pode levar a uma pessoa. Ministro, vamos agora a Macapá, no Amapá, Rádio Difusora de Macapá, onde está Humberto Moreira. Bom dia, Humberto. Bom dia, bom dia, ministro Padilha. O programa Saúde Não Tem Preço já alcança todas as regiões do país. São 17.500 farmácias populares. O Ministério pretende aumentar o número de farmácias para atender o número ainda maior desses portadores de doenças crônicas não transmissíveis, ministro? Temos todo o interesse nisso. Esse é um programa onde as farmácias privadas se credenciam junto ao Ministério. Nós colocamos um sistema de informação para combater fraudes. É emitido um cupom fiscal que é entregue para o paciente, porque a gente tem que ter controle nos recursos que são aplicados na área da saúde. Nós queremos muito que se amplie essa rede aí no estado da Amapá. O estado da Amapá é um estado que ampliou o acesso a hipertensos e diabéticos nesse período, na comparação de janeiro a julho, mas ainda tem um número reduzido de farmácias credenciadas. Por isso que nós temos todo o interesse que as farmácias privadas participem desse programa. O estado da Amapá tem ao todo oito farmácias credenciadas nesse programa. Aqui tem farmácia popular. Nós queremos ampliar o atendimento. Aquilo que você puder ajudar, viu, Humberto, fazer uma campanha junto à imprensa para que as farmácias privadas possam se credenciar, procurar o Ministério da Saúde, o site para credenciamento está aberto. Mais de 3 mil farmácias credenciaram esse ano. Ministro, aproveitando a pergunta do Humberto, além da hipertensão e diabetes, o Ministério da Saúde pode incluir a oferta de medicamentos gratuitos para outras doenças nesse programa Saúde Não Tem Preço? Nós estamos estudando a inclusão dentro, quando nós lançamos esse programa gratuito dentro do Saúde Não Tem Preço. Uma das medidas foi ter um comitê técnico de avaliação da implantação do programa. Esse é um programa que tem seis meses ainda, não tem nenhum ano de existência do programa, mas com impacto muito positivo. E a segunda etapa agora do trabalho do comitê, que teve um trabalho intenso nesses primeiros seis meses, de melhorar o sistema de informação, combater as fraudes, nós mudamos o sistema de informação. Temos uma força-tarefa que faz auditorias prévias nas farmácias populares para coibir qualquer tipo de fraude. E agora estão se concentrando em segundo semestre para estudar a incorporação de novas doenças que podem ser incluídas no Saúde Não Tem Preço. Por exemplo? Então, abrindo o leque, o nosso foco são doenças de uso crônico de medicamentos. Então, estamos analisando osteoporose, problemas de hiperplasia benigna da próstata, problemas de tireoide, ou seja, estamos analisando doenças crônicas que possam ter um impacto positivo. Por que a gente escolher hipertensão e diabetes? Porque no começo, na farmácia popular, quando nós fizemos a análise em janeiro, dos cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros que iam na farmácia popular, 900 mil iam para pegar remédios para hipertensão e diabetes. Ou seja, era uma proporção muito maior do que a maioria, uma grande proporção de pessoas com hipertensão e diabetes. Então, nós resolvemos atacar a esperança de hipertensão e diabetes, até porque as doenças cardiovasculares, que têm hipertensão e diabetes como fatores fundamentais, são aquelas que mais matam no Brasil. E agora, esse comitê técnico está avaliando que outras doenças de uso crônico podem ter um impacto positivo na introdução de medicamentos nesse programa. Ministro, rapidamente, como é que foi a reunião com a Convenção Quadro contra o Tabagismo? Eu sei que o senhor esteve reunido e já se preparando para o dia 29, que é o dia de combate ao tabagismo, não é isso? Essa reunião, no dia de ontem, que reúne vários ministérios que participam dessa comissão, foi muito importante em dois sentidos. Primeiro, nós debatemos detalhadamente essa nova medida do governo, que está tramitando no Congresso Nacional, que aumenta os impostos sobre o cigarro e estabelece um preço mínimo. O decreto já foi assinado pela presidenta já no começo da semana, que estabelece um preço mínimo de venda para o cigarro em medidas de fiscalização, de multa, inclusive com risco de fechamento dos estabelecimentos comerciais que vendem o cigarro abaixo desse preço mínimo, como principais medidas para reduzir o consumo do tabaco. E um outro ponto foi um projeto muito interessante, apresentado pelo prefeito do município de Dom Feliciano, prefeito Clênio, interior do Rio Grande do Sul, que a prefeitura assumiu para si a responsabilidade de trocar a cultura agrícola. Porque, às vezes, muitos defendem o tabaco se sustentando no papel econômico que tem para pequenos agricultores, sobretudo nas regiões da área da agricultura familiar. O prefeito mostrou um projeto de incentivo à agricultura familiar, inclusive de produção de leite, de suco, vai ter o suco de Dom Feliciano, um suco saudável, mostrando que é possível trocar a cultura com investimentos, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Banco do Brasil. Ou seja, o enfrentamento do tabaco exige, por um lado, campanhas, medidas de restrição do consumo, mas, por outro, também, alternativas econômicas para as famílias que vivem do tabaco hoje. Ministro Alexandre Padilha, infelizmente, acabou o nosso tempo. Queria convidá-lo a participar mais uma vez do nosso programa. Muito obrigado, Cátia. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo em todo o Brasil. Um grande abraço, agradecer a essa rede que se instituiu hoje em todo o Brasil e sempre à disposição para vir falar um pouco mais sobre saúde aqui no Bom Dia, Ministro. Um grande abraço a todos. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco.